Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos, amém Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos, amém Pela última vez as nossas vozes, um instrumento que Deus nos deu para louvar o Seu nome Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio Pelos séculos dos séculos, amém Acabou? Acabou? Acabou?